Ô vida, ô vida, ô vida demais Do rio a Minas, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, flying high up to the sky From Rio to Minas, follow me to paradise Ô vida, ô vida, ô vida demais Do rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, flying high up to the sky From Rio to Minas, follow me to paradise Ô vida, ô vida, ô vida demais Do rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, ô vida demais Do rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida demais Do rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida demais I am Millas, follow me to paradise 丸 ali a Brasília, Zoom большим Ouvida, ouvida, ouvida demais Ouvida, ouvida demais Vai raiar, vou te animar Vou te amar, vou te voar E fazer com que a vida seja carnaval Amanhã, pra continuar Seu amor sou eu Nesse mundo de beleza Mergulhar na natureza Dessas águas de meu Deus Nesse mundo de beleza Mergulhar na natureza Dessas águas de meu Deus Nada de sofrer, nada de chorar Hoje a vida dá, dá pra celebrar Água de beber, água de manhar Tudo me chamou, vamos saravar Canto, nesse reino de encontros Meu pequeno agalanto Os rios correrem em nós O samba Vem de toda a natureza E o seu brilho de beleza É cantado em toda voz O sonhador Um pequeno contador Dois histórias Faz nascer, do delito, prazer e a glória Parabéns, este mundo o amor vencer A tapa na tristeza A alegria sobe a mesa Sem vergonha de viver A tapa na tristeza A alegria sobe a mesa Sem vergonha de viver Nada de sofrer, nada de chorar Hoje a vida dá, dá pra celebrar Água de beber, água de banhar Tudo me chamou, vamos saravar Nada de sofrer, nada de chorar Hoje a vida dá, dá pra celebrar Água de beber, água de banhar Tudo me chamou, vamos saravar Nada de sofrer, nada de chorar Hoje a vida dá, dá pra celebrar Água de beber, água de banhar Iemanjá chamou, vamos saravar